meu povo e minhas povas tudo bem com vocês se aproxei aqui para mais um vídeo dona maria olha só por onde eu tô começando o vídeo hoje por essas lindas flores olha só que coisa mais linda de mãe amanhã eu começo a gravar em outra posição mas quando mamãe viu essas meninas assim ó tudo rindo para mamãe aí elas falaram assim mamãe começa a gravar por nós nós quer ver dona maria dona maria quer ver nós aí eu comecei a gravar por elas dona maria olha só que coisa mais linda né dona maria o cafezinho tá pronto que o vídeo hoje vai ser bem especial eu falei que hoje seria a cereja do bolo né vocês lembram da cereja do bolo que sexta-feira eu falei que o vídeo de hoje seria o outro artesanato em madeira né pois então agora chegou o grande momento é aí eu vim começar a gravar gravar com vocês para vocês verem o passo a passo o material que eu vou usar né para depois não ter dúvida né que tem muita gente que tem dúvida então eu vou virar a câmera aqui para vocês vou colocar vocês aqui no tripé porque eu andei percebendo que meu eu gravo com o celular na mão a imagem fica tremendo parece que eu tô com mal de pax mas não fica todo tremendo que negócio é esse dona maria acho que o celular pesa na mão isso aqui tá dando certo não mas eu vou colocar o celular aqui no tripé e vou começar a gravar para vocês e mostrar o material que a gente vai usar hoje combinado assim dona maria olha a minha lanterninha chinesa que coisa mais linda de mãe vamos lá perto dona maria para nós para nós ver essas meninas de perto assim essas coisas mais lindas de mãe olha só assim coisa mais linda de mãe né mãe é teve uma dona maria falou assim que que mamãe tava ensinando as dona maria falar com as plantas pois é pois fala assim aí eu como é que eu converso com essa daqui a menina de mãe vai dar um monte de florzinha para mamãe né vai ficar assim toda pintadinha de vermelho cheia de flor porque mamãe ama né ver você assim cheia de flor assim né aí olha só olha aqui o resultado das conversas de mamãe com elas ó cheio de botão né mãe minha filha não gosta que mamãe conversa com minha filha lógico que gosta né fica tudo pulando de alegria dona maria essas meninas de mãe essas meninas de mamãe obedece a mamãe né então tá bom fica aí agora que a mamãe vai ensinar a dona maria fazer um artesanato bem bonito viu minha princesa um selo para você princesa de mãe bom então dona maria para o vídeo de hoje o que a gente vai precisar vai ser uma lata dessa daqui tá é uma lata de chope de cinco litros eu resolvi mostrar para vocês porque se eu já mostro ela pintada aí vocês vão fazer mas que tamanho que essa lata não dá para saber né tem muita gente que tem dúvida né então mostrando a imagem fica mais fácil de vocês saber tá vendo é uma lata de chope de cinco litros tá aí eu pedi para o chico fuzil serrar o meio dá trabalho para serrar ele teve que serrar com a máquina tá com a maquita e não tem como serrar na serrinha não porque essa daqui ela é bem dura então fiz duas cuias cada uma dá dois vasos né então no caso para para eu fazer esse artesanato eu vou precisar de seis cuias dessa que no caso foi três lata tá então eu vou começar a fazer nessas duas aqui com vocês para mostrar o processo como é que vai ser aqui primeiro eu vou dar uma lixada vou pegar a lixa ali que eu esqueci que é para fixar o prime melhor né eu até esqueci de pegar a lixa eu vou ali pegar já vou mostrar para vocês como que eu vou fazer aqui ó a lixa você pode usar a lixa que você tiver aí tá dando maria essa daqui tem essa daqui tá escrito 220 mas eu uso o que eu tenho tá é só para dar uma arranhadura aqui ó porque como ela é bem linda aqui você dá uma arranhadura e fica melhor de fixar o prime né para segurar melhor se quiser pintar assim direto pode mas corre o risco da tinta sair mais mais rápido né e você fazendo isso aqui vai segurar melhor então eu vou deixar que as duas né só para dar uma arranhadura não precisa ser exagerar demais tá então é só isso tá aí aqui eu vou passar o prime prime eu vou usar esse aqui porque se eu for usar o sacão vai demorar muito para pintar eu não tenho tempo para esperar então esse prime aqui ó daquele lex ele ele seca mais rápido ele é carinho ó R$19,90 eu paguei em 100 ml mas ele é muito bom porque ele fixa bem e a secagem é muito rápida né usar cão ele é bom ele é maravilhoso mas ele demora muito para secar então tem que ser um artesanato que você não tenha pressa que você tenha pelo menos quatro a cinco dias para alguém buzinou lá fora mas nem aqui não é que você tenha pelo menos um quatro a cinco dias de tempo para fazer sem pressa né aí aqui eu venho com a esponjinha pode ser com pincel também aí eu venho fazendo assim ó para passar o fundo do prime na nossa lata vai ficando bem branquinho tá vendo bem fácil e bem mais rápido do que no pincel aí aqui ó eu passo assim na nas brechas não vai pegar legal aí o que que eu faço aqui nas brechas ó vou mostrar para a senhora nas brechas que eu pego o pincel aí vem aqui sim a gente vem com o pincel só porque não tem como ter acesso com a esponja tá ó aí eu vou pintar aqui todinho vou passar aí depois desse prime aqui seco dona maria aí eu venho com a tinta branca pinto todinho de branca quando tiver a tinta branca sequinha aí eu venho fazendo o desenho que eu quero para depois a gente montar lá no outro suporte que eu mandei fazer que vocês estão aí doido para ver o que que é que eu tô aprontando né é uma coisa bem simples gente mas eu gostei bastante sabe é uma coisa que vai vai ficar diferente é um artesanato bacana simples de fazer porém ninguém tem desse ainda eu sou a primeira tá fazendo e vou ficar muito feliz se vocês fizer aí também né vocês adquirir as latas e fazer e fizer não só com essas lata mas com outros tipos de vasos também eu acho que vai dar para fazer tranquilo é só usar a criatividade né então vou dar um pausa aqui para eu passar o prime vou pintar com a tinta branca quando a tinta branca tiver seca aí eu volto continuar com vocês combinado assim dona maria enquanto isso vai fazendo aquele bolinho e aquele cafezinho dona maria agora vamos dar continuidade ao nosso artesanato aqui né ó eu já pintei as outras eu tô dando risada que eu pedi para minha filha fechar a porta e ela fechou e falou assim tchau dona maria olha dona maria a gente vai eu vou fazer isso aqui tá vendo já tem quatro pronta assim então falta eu fazer fazer as duas né que tava sem fazer aí já passei o prime já pintei de branco o fundo branco né aí aqui como que eu como que eu fiz esse passarinho aqui tá esse passarinho é o seguinte eu cortei o desenho dele era era um calendário tá aí eu cortei o desenho de passarinho aí como que eu vou fazer aqui eu fiz as quatro vezes foi mais fácil agora tem que tentar fazer essas duas para ficar é igual eu não fiz tudo uma vez porque os dois vasos estava lá com a mulher que estava fazendo o suporte que vai ser que vocês vão ver já já nos próximos minutos tá bom dona maria então aí eu calculo aqui mais ou menos a posição que eu quero que meu passarinho fígado na maria eu faço aqui ó só para mim desenhar o passarinho ó aqui assim tá bom tá aí aqui eu só contorno passarinho ó vou contornar aqui o primeiro para eu mostrar para você como que ficou dona maria peraí viu dona maria e aqui tem que muita cautela nessa hora ó porque se não sai do lugar aí já viu né eu tô meia sem posição aqui peraí por isso que eu vou fazer tudo uma vez que os outros eu fiz com tanta facilidade acho que eu não tava filmando aí fica tudo mais fácil né aí quando vai filmar começa a bater o desespero porque dá a impressão que você está tudo aqui olhando pra mim e aí fica mais difícil enfrenta em frente das câmeras aqui contornei o passarinho agora fazer os pezinhos dele aqui que não tem como eu mostrar pra vocês exatamente mas dá pra vocês ter uma noção quando terminar aqui peraí aqui tá vendo ó contornei o passarinho não dá pra vocês verem dá pra vocês verem ó tá vendo tá contornado né aí aqui o resto do desenho é a mão livre tá eu fiz assim eu peguei aqui assim ó o primeiro risco para passar aqui no meio o pezinho do passarinho aí eu morro aqui o primeiro galho aí aqui eu venho assim ó e é isso mesmo ó a mão livre viu dona maria tá aí aqui eu vou pintar de de marrom a gente vai pintar junto vou pintando mostrando pra você tá bom e vou fazer as duas eu faço esse desenho aqui ó tudo na mão ó esse galho as folhinhas faz tudo a mão livre só o passarinho que eu faço no molde né e tenta acompanhar a pintura dele para ficar o mais próximo possível né mas não fica não a dor maria ó tal a diferença mas dá pra ver mais ou menos que é esse aqui né a esse aqui também eu fiz a mão livre vou fazer essas duas vou pintar e já volto com vocês com a com suporte para mim que vai ser outro trabalho ainda que eu vou estudar como que eu vou prender os vasos lá né feito já tá o suporte agora a gente a gente vai estudar junto o meio de ficar preso tá bom aí vocês vão entender daqui a pouco vai tomando mais um golinho de café dona maria porque hoje tá frio eu ia gravar lá fora mas tá muito frio então resolvi terminar aqui dentro aí só que eu usei pront vai ter que ser tudo lá fora né mas devagarzinho a gente chega lá tá vai tomando um cafezinho que eu já volto pois então dona maria chegou o momento da cereja do bolo a cereja do bolo que eu fiz tanto mistério que vocês já devem tá me xingando né que eu imagino era esse daqui essa peça aqui ó esse artesanato em madeira que é a cereja do bolo o que que eu queria fazer eu queria fazer uma escadinha né pra eu ir colocando um vaso abaixo do outro que foi o que eu vi na no instagram né mas não deu certo a escadinha porque porque meu vaso é redondo tá só daria certo se o vaso fosse quadrado né aí tá aqui terminei as duas últimas latas que faltava né já tá aqui tudo se então são seis peça dessa daqui procurei fazer todas mais igual possível né mas é quase impossível fazer todas iguais né por mais que você pode fazer um monte de peça mas sempre um detalhe sai diferente do outro aí agora a luta é como que eu vou grudar esses vasos aqui ó então cada peça dessa cada peça dessa daqui peraí cada peça dessa daqui que são duas vai ter que eu vou ter que dividir para caber três lata dessa em cada um tá então vou fazer a escadinha vou estudar ali eu tô gravando aqui pra vocês deveria tá gravando lá fora mas é que tem um som ligado lá fora aí não tem como eu mostrar pra vocês então o único jeito dona maria foi gravar mais essa parte aqui mas agora o que que eu vou fazer vou estudar machico fuzil como que a gente vai grudar os vasos aí tá e depois dos vasos grudado eu venho mostrar pra vocês eu espero que até a gente terminar de grudar furar tudo já tenho desligado o som aí depois eu vou escolher as plantas que eu vou plantar em cada vasinho aí a gente vai ver como que vai ficar né então o que eu queria como eu falei pra vocês era pra isso aqui era pra ser uma escadinha mas como não deu certo aí a carina falou assim jo não consegui fazer escadinha mas eu consegui fazer uma espécie de cavalete né ó ficou bem legal né ficou madeira escura que ela passou betume eu gostei bastante do resultado aí quando colocar os vasinhos vai ficar uma escadinha de vasinho né muito bem criado muito bem criativo e vamos lá pra pra mais um passo daqui a pouco eu volto dona maria eu explico pra vocês como foi que eu consegui grudar tudo direitinho né pra se vocês for fazer aí vocês já ter uma noção mais ou menos tá bom quanto isso dona maria ó aquele bolinho tá pronto dona maria dona maria esse foi um dos vídeos mais difícil de eu finalizar foi esse aqui esse deu trabalho né não foi nem tanto as peças mas sim o barulho de fundo queria mostrar com mais detalhe pra vocês mas infelizmente eu não consegui gente o barulho tava demais agora que baixaram ali um pouquinho o som eu vim aproveitar pra eu finalizar antes que eles aumentem demais só fizeram baixar mas não desligaram o som não ó então ficou assim finalizado dona maria ó a gente furou o fundo ó tá tudo furadinho vários buraquinhos aí eu coloquei um pouco de argila completei com substrato aí parafusei aqui e aqui parafuso de dentro pra fora tá não foi de fora pra dentro não tá vendo ó aí não aparece aqui foi de dentro pra fora parafusinho pequeno tá bem firme bem tranquilo aí vai durar a vida inteira né aí aqui eu passei minhas babalú pra cá essas poucas babalú que eu tenho aqui vamos ver se vai encher agora né essa daqui que eu acho ela muito bonitinha eu acho que ela acho que ela deve ser irmã da Letizia né é da Letizia eu acho ela muito bonita também decapitei a minha e plantei aqui aqui ainda bem que eu fui olhar esse esse vaso de albicans variegata tava apodrecendo no outro vaso aí eu já peguei e coloquei passei pra cá pra esse vaso agora vamos esperar se desenvolver aqui meu sedum brasil também tava bem judiado no vaso que tava aí eu decapitei tudo deu pra encher esse vaso aqui ficou mais cheio né assim fechadinho que parece que já tá tudo enraizado mas tá tudo sem raiz a única que tá com raiz é as babalú ó aqui minha jadeíta né fiz o replanto da minha jadeíta aí aquele vasinho azul que tava as as babalú eu coloquei o restinho de jadeíta tava precisando gente nossa o que tava de folha molhada embaixo folha apodecendo meu Deus do céu salvei minhas bichinhas né as meninas de mãe mamãe salvou e aqui comecei a decapitar lá minha bacia de Letizia e já fiz aqui esse arranjinho de Letizia né agora vamos esperar enraizar e como que vai ficar o bom é que vai pegar sol nos três vasos né ó ficou bem bacana os triozinho de vaso né em cada em cada cavaletezinho eu gostei do resultado será que vocês gostaram deixa aí nos comentários o que vocês acharam né ó o passarinho ficou mais ou menos todas iguais né e dá pra enganar mas eu amei o suportezinho que a Karina fez ó ficou bem bacana a largura certinho da lata bem firme vou deixar aqui embaixo até enraizar porque por enquanto não pode pegar chuva né e estando aqui eu é mais fácil se a chuva vir eu tirar da chuva né e já lá na laje não aí daqui uma semana duas semanas que eu ver que já tá tudo enraizadinho aí vai ficar lá na laje tá agora a minha preocupação é né ela começa aqui ó eu tô bem preocupada que meus macramê que eu mostrei para vocês no começo do vídeo não no vídeo anterior se eu falar para vocês que ela no outro dia ela comeu maracameia durante a noite tá deixando em cima da cadeira ei dona maria não sei o que eu faço com essa criatura aqui não viu eu não sei o que eu faço com ela tá terrível terrível mas era isso dona maria eu espero que vocês tenham gostado do resultado ficou um resultado assim bem bacana né e era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje eu espero que vocês tenham gostado um cheiro cheiroso da jo e até o próximo vídeo e aí Obrigado.